Olá, não me ligou na segunda, quer me procurar na sexta Tá de brincadeira Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver Vou ver, vou ver, vou ver A forma de enrolar você Peraí, peraí Quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair Peraí, peraí Quer dar um golpe no golpista achando que eu vou cair Vou ver, vou ver Vou ver, vou ver Vou ver a forma de enrolar você Por favor, não fica brava Não fica brava Só não responde porque cê deixa eu sem palavras Por favor, não fica brava Não fica brava Só não responde porque cê deixa eu sem palavras Ó, te ignoro pro seu bem, já vou dar o papo Depois cê se apaixona e eu vou sair como errado Aí não dá, né? Não me ligou na segunda, quer me procurar na sexta Tá de brincadeira Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver Vou ver Vou ver Vou ver a forma de enrolar você Vou ver Vou ver Vou ver a forma de enrolar você Vou ver Vou ver Vou ver a forma de enrolar você Peraí, peraí Quer dar o golpe no golpista achando que eu vou cair Peraí, peraí Quer dar o golpe no golpista achando que eu vou cair Vou ver Vou ver Vou ver Vou ver a forma de enrolar você Por favor, não fica brava Não fica brava Só não responde porque cê deixa eu sem palavras Por favor, não fica brava Não fica brava Só não responde porque cê deixa eu sem palavras Ó, te ignoro pro seu bem Já vou dar o papo Depois cê se apaixona e eu vou sair comer raro Aí não dá, né? Não me ligou na segunda, quer me procurar na sexta Tá de brincadeira